O Exército impõe 100 anos de sigilo para o processo administrativo de Pazuello. Documentos que se tratam da apuração já equivada sobre a participação do general em alto político fosse considerado de caráter pessoal. O Exército negou o acesso ao processo administrativo já arquivado sobre a participação do general Eduardo Pazuello em alto político ao lado do presidente Jair Bolsonaro no final de maio no Rio de Janeiro. Em resposta pedido formulado pela Globo, o Exército respondeu que o processo contém informações pessoais e citou o disponível da lei de acesso à informação lá que garante a situação ou sigilo por 100 anos. A decisão ignora entendimentos já firmado por a Controladoria Geral da União, CGU. Mas eles estão certos pessoal. Os militares sempre tem que ser sigilo. Não tem que dar o braço a torcer para os outros. E eles estão certos. É isso aí. É assim que se faz.